A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal É difícil porque A cada momento da sua vida Dançar tem uma importância Significada E aí esse significado vai Se mudando Se reconstruindo ao tempo Então Dançar é parte de mim É parte de quem eu sou Então é uma identidade pra mim E eu sempre tenho mania de dizer Meus amigos que eu danço Por cada batida do meu coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?